Oi Oi galerinha, estamos aqui para mais um vídeo O nome do jogo se chama Disney Disney na ilha Disney na ilha Se chama o nome do jogo E ó Nível concluído No começo Mostra a sua idade E se você é masculino, feminino Ó Bomba Bomba Tá gente Esplêndido Agora me Acompanhe Tá Vou acompanhar você Tá Aqui Bom Pão 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 Já concluído Yes Você encontrou uma estrela Isso é bem útil É útil Pra quê? Se encontrasse nossos amigos Talvez podemos arrumar ou alugar e aproveitar Encontre Mickey Mouse Aqui Encontrei Aqui Os pequenos Mickey Mickey Sua Caramba Estão Estão Bom estar Perto Estão Bom estar Perto do mar Ah Olá Obrigado Amcuto Tchau Tchau